25. Um homem com 40 anos de idade, tabagista e atilista crônico, procura assistência médica relatando mal-estar geral, náuseas e vontes. Refere que apresenta a icterícia progressiva há 4 meses e perda de 8 kg de peso no mesmo período. Afirma que procurou o serviço médico outras vezes, motivado pela coloração escura da urina e amarela da pele, mas que não realizou exames solicitados nessas ocasiões. O médico solicita tomografia de abdômen e exames laboratoriais que apresentam o seguinte resultado. O paciente tem anemia, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, leucocitose, tá alto, leucócitos, glicemia alta, LDH alta, as transaminases estão altas também, um pouco altas, a gama GT tá alta também, bilirrubina total tá alta, bilirrubina direta tá alta e bilirrubina indireta está alta também. Todas estão altas. E a fosfatase e a calina tá alta. Todas as enzimas hepáticas estão altas. O paciente apresenta as bilirrubinas altas, tem alguma obstrução de vias biliares acontecendo aí, né? E tem a hepatite leve, né? Transaminases um pouco altas. Então tem alguma obstrução de vias biliares por causa de alguma coisa que tá acontecendo. Paciente de 40 anos, que ele é tabagista e etilista crônico, certo? E foi feita uma tomografia. Tem anemia, leucocitose e tem a glicemia também tá alta, tudo tá alto. Vamos ver aqui o que o paciente tem. Tá aqui a tomografia. Aí eu quero dar uma dica pra você. Aí eu vou dar uma dica pra você agora, perfecte, certo? Uma dica perfecte pra você agora. Olha essa imagem, certo? Agora olha essa imagem que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar outra imagem tirada da Wikipedia. E vocês vão ver uma dica fenomenal aí. O que é que o Revalida faz? O Revalida, ele tira imagens da Wikipedia, meu irmão. Olha a imagem aqui. Tá vendo esses traços vermelhos? Os caras escureceram os traços. Ó, escureceram os traços e colocaram. Meu amigo, já vi várias vezes, os caras pegam a imagem da Wikipedia, né? Eles pegam imagens aí da Wikipedia pra colocar no Revalida. Direto os caras fazem isso. Quer ver? Ó aqui, ó. Ó a imagem. Isso não é a mesma. Tá vendo aqui, ó? Essas setinhas, esses tracinhos aqui, ó. Só que em vez de estar vermelho, eles pintaram. Eita, miseráveis. E achataram a imagem. Fica mais difícil de ver a imagem assim. Tá? Vamos ver aqui, ó. O que é que a gente tá vendo aqui nessa imagem? Aqui tá o pâncreas e aqui tem uma massa na cabeça do pâncreas. Isso aqui é um tumor de cabeça de pâncreas. Certo? Aqui é a veia cava e aqui é a aorta. Nem a veia cava, nem a artéria aorta foram afetadas pelo tumor. Certo? Qual é o tratamento do tumor de cabeça de pâncreas? É cirurgia. Ressecção. Vamos ver o que ele fala aqui. Neoplasia de viabilia? Não. De pâncreas. Neoplasia de viabilia? Não. Neoplasia de cabeça de pâncreas? Ok. Aí, esclarecer o paciente sobre a doença e o seu prognóstico e indicar a cirurgia. Perfeito. Letra C tá certo. Neoplasia de cabeça de pâncreas? Indicar a cirurgia gastro-dodernopancreatectomia com ressecção de artéria mesentérica superior e anastomose primária e discutir prognóstico com o paciente. Olha, pra fazer a cirurgia e retirada da artéria mesentérica superior, a gente tem que ter a afecção desses vasos, né? Então, a gente não tem, não é um câncer localmente avançado. Ele não tá afetando os vasos, né? Ele tá restrito à cabeça do pâncreas. Por isso que a cirurgia deve ser feita apenas na cabeça do pâncreas. Mais uma dica que eu quero dar pra você. De todas as questões de revalida que já apareceram câncer, certo? A maior parte delas, o câncer é restrito. Ele é localizado. Ele, poucas vezes, ele tem metástase. A não ser que, a não ser que ele queira que você dê o tratamento para as metástases, tá? Então, ele pode usar um tumor que metastatiza muito. E aí, ele quer saber aí pra você dizer que o tratamento é paliativo, certo? Mas, na maioria das vezes, quando ele mostra uma tomografia, por exemplo, aí nesse caso, de uma região somente do abdômen, ele quer que você diga que o tumor está restrito. Na maioria das vezes. Então, se você tiver dúvida na imagem, sempre coloque que o tumor... Se você tiver dúvida, certo? Aí é uma dica que eu dou. Na maior parte das questões que tratam de cânceres no revalida, a maior parte do tumor é localizado. Então, na maioria das questões, não tem metástases ainda. Se ele mostrar metástases, então ele vai mostrar várias imagens. Entendeu aí? Vai mostrar imagens de vários lugares, porque ele vai mostrar as metástases. Mas quando ele coloca uma imagem só, ele quer que você diga que o tumor está localizado. Entendeu aí? Entendeu a lógica? Se ele quiser mostrar afecção de vários lugares, ele vai mostrar várias imagens, pra você ver a metástase. Mas geralmente, quando ele mostra uma imagem só, e se trata de neoplasia, geralmente ela vai localizada. Agora, pelo menos, você tinha que ver o câncer aqui na cabeça de pâncreas. Você tinha que saber que isso é o pâncreas, e isso aqui era o tumor de cabeça de pâncreas. Mas pela lógica, via biliar, a gente não tá vendo aqui nenhuma alteração de via biliar. Que é o fígado, né? Não tá mostrando alteração de via biliar. Mas, quando você vê cabeça de pâncreas, e você vê essa massa aqui, você já, de cara, você já vê que é um câncer de cabeça de pâncreas. Certo? Então, resposta é letra C.